Ah, se eu pudesse falar com o meu eu criança, não lhe diria o que me entristece. Apenas lhe daria confiança. Falaria de tudo o que fiz, de como me tornei quem eu sou. Contaria cada momento feliz que da minha mente jamais se apagou. Pois ser criança é isso, é ter o futuro como missão. É ostentar sempre um sorriso, guardando a pureza no coração. É transformar apenas com a imaginação, vivendo como se tudo fosse um improviso. É ter sempre a determinação de quem é bem-vindo no paraíso. Se você me permite encerrar com a verdade, vou-me embora para não deixar o verso enfadonho. O que para o adulto, hoje é realidade. Para a criança, já foi um sonho. Por isso, orgulhe-se do seu presente. No seu passado, já o desejou. Não temas nunca o futuro. Trabalhe no hoje que chegou. Feliz dia das crianças.